Sr. Presidente, Srs. Deputados, algumas observações relativamente a este projeto de lei do Partido Socialista. Uma primeira observação para exprimir concordância relativamente à proposta de que os indigitados para diretores do CIS e do CIED possam ser ouvidos em audição parlamentar e na opena do Secretário-Geral do CIRP, mas três críticas a este projeto de lei. A primeira, relativamente à possibilidade que se admite de que entidades privadas possam solicitar informações aos serviços de informações, ao CIS e ao CIED, através do membro do governo respectivo. Ora, não nos parece que os serviços de informações possam funcionar como agências através das quais entidades privadas possam recorrer para obter informações. Bem, para isso há aí umas empresas de informações comerciais. Os serviços de informações do Estado não servem para que as entidades privadas possam pedir ao Estado informações sobre matérias, ainda por cima, em segredo de Estado, porque os privados não podem ter acesso a isso. E, portanto, esta possibilidade vemos-la como absolutamente absurda. Não estamos a ver que a lei possa permitir que entidades privadas peçam ao governo, olha, peçam aí umas informações ao CIED ou ao CIS que isto é útil para a nossa atividade. Impossível, Srs. Deputados, isso é contraditório com o Estatuto Constitucional e Legal dos Serviços de Informações. Segunda questão, o registro de interesses. Bom, vamos lá ver. Bom, em princípio, aquilo que é proposto não tem nada a ver com aquilo que é um registro de interesses como ele é normalmente entendido, porque o registro de interesses é um instrumento destinado a garantir a transparência pública relativamente ao exercício de funções. Ora, não é isso, não é isso que se pretende. Bom, também era o que faltava que, relativamente a agentes de serviços de informações fizessem um registro de interesses público e aí toda a gente ficava a saber quem eram os agentes dos serviços de informações. Bom, mas o que nos parece também absurdo é que, bom, é um registro de interesses que fica no serviço. Mas eu pergunto, quando alguém é recrutado para os serviços de informações, não se sabe nada dele? Ou seja, é depois de ter sido admitido que ele vai fazer um registro de interesses e depois o secretário-geral vai lá e diz assim, ó diabo, nós não devíamos ter admitido este homem porque ele tem aqui umas atividades que são incompatíveis com isto. Pois já lá está? Quer dizer, obviamente que há a haver um registro de formais. Bom, no mínimo teria de ser de candidatura. Agora, nunca depois de lá estar é que vai fazer um registro de informações onde diz, olha, afinal havia aqui umas incompatibilidades que eu, antes de ser admitido, não declarei porque se não há tantas não me admitiam. Bom, e portanto este registro de interesses manifestamente não me parece que faça sentido. Bom, e a terceira questão diz respeito, e com isto termino, Sr. Presidente, à questão do período de nojo. Nós vivemos com simpatia que se encontre uma solução para isto, para que não haja promiscuidade entre o serviço de funções, o serviço de informações e atividades privadas. Agora, há aqui reparos a fazer este regime que é aqui proposto. Em primeiro lugar, não podem ser excluídas todas as funções privadas. Imagine uma pessoa sai do serviço de funções e vai e dedica-se à agricultura. Tem umas hortas na sua terra e vai para a agricultura. Bom, eu creio que isto não faz nenhum sentido que o Estado impeça o exercício de todas e quaisquer atividades privadas, ainda que elas não tenham rigorosamente nada a ver. Mas dir-me-lhe, bom, mas há aqui uma possibilidade excepcional da autorização. Mas há aqui um outro problema que é, diz-se, propõe-se que quem saia dos serviços, em qualquer circunstância, como não pode ir para o privado, o Estado arranja aqui uma bolsa de lugares públicos e fica ali durante três anos e quando não puder ir para o privado. E eu pergunto, então e se essa pessoa sair dos serviços por incumprimento composo dos seus deveres? Como costuma dizer, a pessoa é despedida do serviço por indecente e má figura. Bom, e o Estado garante-lhe um emprego na mesma categoria durante três anos? Em quaisquer circunstâncias? A pessoa determinar, Sr. Deputado. A pessoa determinar, Sr. Deputado, não faz sentido. Do nosso ponto de vista não faz sentido. Ou seja, tem que se encontrar aqui outra solução. O Estado não pode premiar alguém que é afastado do serviço por violação dos seus deveres. E, portanto, tem que se encontrar aqui outra solução para o período de nojo. Pode ser que na especialidade se encontre. Achamos que a ideia deve ser desenvolvida. Agora, esta solução que aqui está é que não nos parece que seja muito curial. Muito obrigado.